Música Eu prefiro me divertir do que ficar no trono com você. Eu também. Vamos nos divertir juntos. O quê? O quê? E outros homens estão vindo. Vem, esconda-se. Gamon, pega a boca aqui. Irmãozão. Onde estão os gestos lindos? Nós perdemos eles de vista. Estávamos perto deles. Mete-o-a-nos. Não sejam os homens necessários. Não sejam os homens necessários. Bate-o-a-nos. Bate-o-a-nos. Não olhe, TK. Eu e também de vocês imediatamente. Eles eram bons. Eles eram bons. Você não tinha que destruí-los. Eles eram bons. Eles mostraram que eram bons. Eles eram nossos amigos. É um ganho no mundo. Pega ele, ele ganhou no mundo. Pega ele, ele ganhou no mundo. Pega ele, ele ganhou no mundo. Se eu não tivesse que ir dar um passar-mão no metro, nós sairíamos para procurar. Então, encontraríamos o Akinon e o Atsumon. E os dois não teriam sido destruídos por meio Atsumon. Pega ele, ele ganhou no mundo. Pega ele, ele ganhou no mundo. Pega ele, ele ganhou no rio. Pega ele, ele ganhou no lugar. Ele ganhou no rio. Ele sabia que bateu no Botecá seria um parceiro até o fim. Um grande acentamento. Estamos todos bem agora. Mas... E um banquimão? E quatro não! Tudo bem, Deca. Vamos para o Akinon. Obrigada.